Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje eu vou realizar meu sonho Eu vou finalmente colocar uma carta no nível máximo no meu Clash Royale, no meu deck rapaziada Vamos conhecer aí qual a carta que eu tô falando, cara, isso mesmo, você que me acompanha sabe Nível 13 no Bárbaro de Elite, 100 mil de ouro, eu não quero nem saber, eu vou atualizar agora, irmão Vamos lá, 100 mil de ouro, vem, vem em mim Bárbaro de Elite, vem em mim Bárbaro de Elite, agora 1, 2, 3 e... Calma, 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 vamos lá rapaziada, nível 13 Bárbaro de Elite, mano, que delícia irmão Que delícia irmão, só vem monstrão, só vem monstrão, cara, cê é louco, agora eu quero ver esse Bárbaro de Elite em ação, cara Vocês devem imaginar aí como esse bicho deve ficar forte no nível 13 Basicamente eu quero ver se ele destrói rapidamente uma torre, rapidinho, eu quero só usar ele praticamente pra poder destruir a torre Vamos ver se a gente vai conseguir, eu vou batalhar aqui, eu tô com 4.045 troféus, tô na desafiante 1 aí Começando aí a temporada e vamos ver agora se vai dar certo ou se vai dar ruim Bom, tomara que dê certo né galera, eu acho que se ele pegar no embate com um Bárbaro de Elite nível 11 Ele destrói algumas tropas, aí ele vai conseguir destruir tranquilamente Pegamos o Ganikus, Ganikus? Do Sweep Donkeys, mandar aqui uma carinha, mandar uma boa sorte também E vamos que vamos galera, a gente não sabe, é, agora já sabe Eu ia falar que a gente não sabe por onde ele vai começar, beleza Vamos lá, ele colocou princesa, vamos meter troncão na cabeça da princesa, irmão Então já foi, agora vamos começar a nossa estratégia aí, Bárbaro de Elite ou, não, vamos de, é, de Golem Porque a gente segura o ataque dele e já dá tempo de poder colocar a nossa tropa Que agora vai ser a tropa que eu vou colocar com tudo, irmão Vai ser o Bárbaro de Elite junto com o Golem pra já chegar destruindo tudo, mano Vamos ver como vai ser aí, o Bárbaro, o Mago já, ih, o Mago já, bom, vai chegar na torre Vai cair essa torre, olha esses Bárbaros nível, nossa moleque Olha esse, não vou fazer nada, agora eu vou colocar ali atrás o Executor Olha esse Bárbaro dando dano na torre, mano Cê é louco, grudou na torre lá Nossa, vai derrubar tudo, nossa mano Derrubou uma, vamos defender aqui Derrubou uma torre e quase derrubou a torre do bem, mano Faltando ali mil, pouco mais de mil, mano Cara, 700 Tamo muito bem na partida, galera Tamo muito bem na partida Vamos tentar, nossa, eu tô balançando tudo aqui, né galera É, vamos tentar segurar aqui E num contra-ataque a gente vai Eita, combo forte Eu não tenho defesa agora, meus Bárbaros de Elite estão ainda carregando Provavelmente vai dar ruim aqui, galera Vai, 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 vai Vai, vai, nossa, é, vai dar ruim, galera Essa aqui vai dar ruim Essa torre, mas a gente vai ver agora No contra-ataque se a gente consegue aí Agora vem forte, hein Vamos lá, só falta o Executor aqui, ele vai jogar alguma coisa aérea Vai jogar servinho, servinho, servinho Nossa, jogou servinho Vamos, vamos Executor, vamos Executor Nossa, né, mano Nem precisamos Mandei uma carinha aqui pra ele de leve E nem precisamos do Executor, galera Foi muito top Oh, isso é muito bom Já consegui mais três coronhas aí pro meu clã Abrir o baú, galera Vamos que vamos E é isso daí, galera Muito top E vamos com tudo Porque esse Bárbaro de Elite Tá muito animal, galera Tá muito animal mesmo Cara, tá Tá animalesco, mano Eu vou trazer mais vídeos com ele pra vocês E tentar mostrar aí qual é a força real Desse Bárbaro de Elite Comparando eles com algumas coisas Vou tentar fazer alguma zoeira, beleza? Então é isso, galera Se você curtiu esse vídeo Já se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Deixa o seu like pra fortalecer É isso daí Eu volto mais tarde Tamo junto É nóis Ah Corre Desafio da Bandida Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me te cana